Bem-vindos ao canal dos Aventuras Épicas dos Jogos de RPG, aqui quem fala é o Kaneda E no vídeo de hoje nós iremos continuar a nossa jornada aqui por Ninokune No vídeo anterior nós conseguimos resgatar os filhotes da mãe do Dipli Ela tá aqui em cima, acabei descendo do local e agora a gente vai continuar O Dipli ele meio que separou do grupo, ele tá lá conversando com a galera, né, dos amigos dele Então a gente vai... nós vamos encontrá-lo novamente e continuar a nossa jornada por Ninokune Em comparativo com o Ninokune 2, eu já comentei isso no vídeo anterior Realmente eu tô curtindo a... eu curto mais essa ideia dos puzzles daqui do Ninokune 1 Mas daqui a pouco a gente continua falando sobre isso, né Olha lá, ele se divertindo com a galera toda Olha lá, ele não parece... ele tá se divertindo, tá tendo um bom tempo ali, né, um bom passatempo com a galera A árvore, cara, essa árvore com esses olhos aí me assusta, cara Família, né, então... Talvez seja aqui que ele precise ficar, o Oliver falando Nós devemos ir sem ele? É, talvez devemos, né, o Swain falando, né É aqui que ele pertence, afinal de contas, né É, o Oliver tá meio triste, mas tá abandonando o amigo dele no... na casa, né, na casa dele, né Então, vamos avançar Eu não lembro se a gente já se hospedou aqui Mas é importante a gente se hospedar em todos os locais Deixa eu ver É, não, não deu Porque aí a gente consegue... Ah, deixa eu ver Drop off? Não Ah, tá tudo certo Os familiares Então, vamos continuar O que que é aqui mesmo? É o... Ah, Swift Solution Vamos só checar isso antes Ah, tá... Isso aqui tem vários aqui rolando Ah, eu posso pegar essa recompensa, ó Nem lembrava disso, nem sabia É bom de vez em quando dar uma olhada aqui, né Beleza Deixa eu ver Dá pra eu comprar o quê? Ah, aqui, ó Permite que o meu barco seja mais rápido Isso aí Dá pra eu pagar? Ah, eu não tenho pontos Droga Uma pena Nem lia o texto que a NPC falou Vamos embora, vai Capitão Simba Oh, graças aos deuses Parece que nós encontramos É... Um abrigo durante a noite, né Me diga que vocês encontraram um abrigo durante a noite Ah, sim Nós encontramos Bastante comida, inclusive Tem uma vila ali na ilha Uma vila? Caramba Com comida e tudo Bom, eu ficaria grato de aprender sobre isso E... E você vai ficar grato de saber que o barco já está reparado Devemos sair? Sim Devemos ir embora, então Ah... Puta, eu podia ter salvado o jogo aqui Fora Vamos embora, vai Ó, será que nós estamos fazendo certo? Claro A família é mais importante do que qualquer outra coisa Você sabe muito bem disso Ah... É... E além do mais Ele não assusta nem uma galinha Eu acho que é isso que ele quis dizer Provavelmente É melhor ele ficar calminho lá no canto dele Ó, nós três podemos fazer o trabalho Juntos, né Oi Ei, vocês ouviram isso? Ah, tá de sacanagem Tá de sacanagem que ele vai correr tudo Que ele vai conseguir pular Tá de sacanagem Olha isso Mr. Drippy Ha, ha Você estava tentando ir embora sem mim? Nós achamos que você iria ficar melhor ali em casa O que que eu disse isso? Me dê nomes, datas Algo exato Não Foi nossos pensamentos mesmo É... Você encontrou todos os seus amigos e tal Ah, ele falando Oliver, nós somos um time Desde que chegamos aqui Você queria me abandonar Pensei que eu fosse seu amigo Vocês são mais do que meus amigos Minha família, né Eu sou ele Eu vou ficar doente Fica quieto, porra É, parece que o Dipli vai voltar com a gente Vamos lá Dipli agora pode lutar junto com vocês E ele pode usar o Tiri Tears E aí, o que que será que vai fazer isso, hein É... Mal espero para ver isso Eu também, Swain Vamos ver o que que vai acontecer Com essa magia dele Bom, vamos para Ramelin Lá tem o próximo grande sábio Tudo bem Vamos para lá E vai e volta desse jogo, hein Nesse quesito Ni no Kuni 2 Ele é mais direto ao assunto Ele... A aventura é mais amarrada aqui, né Ixi, o olho da tempestade Até agora, o uso desse mais antigo de magia foi o principal privilégio dos governadores de este mundo Tá tomando bronca lá Caramba, ela está protegendo o Oriver Ela que foi mentira para estar contra você Você acha que ela confundir nos, mesmo agora, no presente? O poder que protege ele Ele vai dizer assim Ele vai dizer assim Mas ele vai precisar de mais do que o sábio de magia para salvar o mundo Ele não pode acontecer sem o arma de anciente Ele vai ser um grande sábio de magia de magia de magia de magia de magia Mas não tem como se for a sua capacidade Ele não vai encontrar Eu dei isso impossível Fazendo uma tarifa que desaparece É o simples Dey-se de las caras, depois disso Você quer dizer que você tem sido gerado de monstros? Eu tenho O símbolo mais endurecido do rei do rei do rei do rei do rei do rei, agora se desistiu O cara foi foda agora, hein? Você para toda a eternidade Morningstar Longe do espaço-tempo, sei lá Ele sumiu com a varinha Então por mais que nós quisermos ser fortes, né? Não vai dar, cara Legal Bom, tem alguns inimigos do elemento lua aqui Puta, eu não estou com a folhinha aqui para ver o... É, acho que eu estou no elemento errado, cara Beleza, menos um A luta bem tranquila aqui contra esses inimigos Lembrando que no vídeo anterior Vou até pegar a folha do... Vai me ajudar aqui a... A ver os elementos aqui Beleza, peguei Já deixei bem embaixo do videogame aí Depois zoa... Bom, beleza, está aqui Percival aumentou de nível de novo Bom, os nossos... Cadê? Ele pode agora fazer a metamorfose, mas... Eu... Deixa eu dar uma olhada nos truques Bom, ele não aprende truque nenhum, mas eu não quero... Tem um detalhe que é importante falar, ó Ele... É... Eu posso aumentar a... O poder dele até 10 pontos Como a gente pode ver no canto direito aqui, ó Grow Limit Eu não aumentei nada dele Então se eu usar a metamorfose Eu vou perder esse... Esse aumento Aqui que eu... Então é mais fácil de a gente aumentar o poder dele E depois usar a metamorfose, tá? Assim a gente vai deixar ele bem mais forte Tá, o que que ele tem aqui de melhor? Ele tem ataque físico, né? Qual que é o ataque físico, tá? Então são esses dois itens Aumentou um ponto só Vou usar mais um aqui Três... É... Eu vou gastar tudo e não vai aumentar tudo que eu preciso Aumentar só 5 aqui Depois eu vou ter que comprar mais E ele tá ficando cheio, ó Ele tá ficando satisfeito e tem que esperar ele... Ficar com o estômago vazio Olha, esse chocolate pequeno aumenta bem pouquinho, cara Tá, ele tá bem cheio, então deixa quieto Então beleza, vamos continuar a jornada Eu tô esquecendo também De usar o Swain, né? Pra... Roubar itens, né? Porque quem sabe eu consigo roubar algum item De... 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 De alimento aí Que a gente possa melhorar o nosso... Os nossos familiares Eu vou usar o Trick Shot Vou tentar roubar algum item aqui Mano, que apelão Pô, já começa com o Cutlose, mano Cancelou o meu... Trick Shot Não roubou nada Opa... Esther já captura aquele... Familiar ali Ah, o Swain roubou uma... Wet Stone Legal Conseguimos o nosso familiar Legal Ahn... Agora vai lá lutar Ali é Lua e eu tô com... É, eu tô em desvantagem, na verdade Eu teria que pegar um de Lua aqui pra ficar neutro Legal Mais um pro time Vamos dar uma olhada aqui Moondrop Caiu, legal Ahn... Ray é um bom nome Deixa eu ver outro nome Hip Hop? Não Ug... Harry E Ray Vai ficar Ray Agora deixa eu dar uma olhada aqui nos familiares O Ray tá nível 1 Ataque Speed E movimento 3 Não curti não, hein? Como é que tira ele daqui? Não curti Vai ficar na... Na espera Na espera Ó, tem uma ilhazinha aqui, ó Pra gente explorar essa ilha antes de chegar ao nosso destino Beleza? Então esse vídeo vai ser basicamente algumas batalhas A gente explorando um pouquinho o lugar E ver se a gente consegue capturar alguns familiares aqui E ver se a gente consegue capturar alguns familiares aqui Nossa, esse aqui é rápido, hein? É... Eu amo Eu amo Ja Então, cara, vou ter que apelar, cara, porque tá difícil. Healing Rain, caramba, vai curar todo mundo. Tá, merda, eu tenho que derrotar esse cara primeiro. Vamos lá. Cara, eu tô em desvantagem nessa link, não tem como escapar. Será que você vai salvar a gente, Deeply? Será? O que você vai fazer agora? Boa, boa, Deeply, boa, boa, boa. Vou atacar com tudo que eu tenho aqui, cara. Puta, só tem eu, cara. Só tem eu, não dá um escape aqui, cadê? Não acredito, cara. Batalha perdida, cara. O que que é isso, cara? Apanhamos bonito, bonito. Nossa, os caras estão bem fortes aqui, hein? Parece que tem uma caverna mais quebrada ali embaixo. Eita, fugiu. Não quis lutar, vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui. É, escapou mesmo. Ô, ô, robozão, hein? Será? Ah, outro cara aqui, vamos lutar contra ele. Mano, eu acho que eu tô fraco pra essa ilha, hein? Opa, esse elefante parece ser da hora. Percival vai dar conta desses dois caras. Vou deixar o Psychophant por último. É, cara. Eu realmente vou ter que sair daqui. Esses caras estão muito fortes. Ih, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Caramba, meu. Vai dar game over. Meu, que... Mano, o que que é isso, cara? Eu vou sair dessa ilha. Não, tá apanhando demais aqui, cara. Tá apanhando demais. É, capitão. Capitão Simba vai ficar decepcionado. Vou falar que eu apanhei pra caramba aqui. Cacete, meu. Minhas familiares estão fracos, cara. Vambora. Desisti, cara. Não dá, não. Aproveitar, né? A gente vai treinar durante o caminho aqui na... No oceano mesmo, aqui na... Durante o trajeto. Eles são suas chances, tá? Aqui vai! Hum, tá. Ele tem vantagem contra... Comics aqui. Morada! Não vai ficar! Sim,oni. Não vai ficar. Não vai, não. É, o Healing Touch eu não consigo usar Porque eu estou com nenhum MP na verdade Boa, Percival Isso aí, cara, detona ele Beleza Percival é bonitinho, cara É, eu estou no nível 13 Eu estou bem fraco, cara Realmente, tem que treinar um pouco, cara Vamos aproveitar aqui Eita, Capitão Zumbi ali Caramba, que da hora, mano E ele é... Ah, tá Então o Percival contra ele é uma boa Volta Deixa eu recuperar a Esther Acho que ela vai cair, vai cair Cadê o item? Vai, 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 vai Aê Acho que eu vou ter que usar mais... Ah, não Ela já se recuperou sozinha Ah, o Capitão já era Não deu pra capturar, hein Que pena, hein Vai lá, Mito Detona aí, cara Vou trocar pro Swain Vou tentar roubar alguma coisa Não Ah, Swain, viu Beleza Tem que aproveitar, cara Tem que evoluir nossos personagens aqui Porque eu apanhei feio na ilha ali Fiquei até com vergonha Vamos lá Mais uma batalha Aê, Capitão Dois Capitões E não é... Não, não é Capitão É o Zumbi Swain Então vamos tentar Eu quero capturar algum zumbizinho aí Tô afim Ahn Então vamos primeiro derrotar isso aqui Essa foca Volta, Oliver Que você tá No bico do corvo agora, cara Olha lá, Percival Detona esses zumbis aí Que a gente vai capturar um deles Pelo menos Oh, caramba Eu não tava olhando o HP E o Swain já era Beleza, vale Beleza, Dipli Mas você podia fazer isso Com mais frequência, né, cara Pra evitar do... Do Swain ter caído, né Beleza, Defendi Beleza Falta só ele agora Difícil Difícil Scully Nível 19 Legal Caramba Esse cara Parece ser da hora Também Esse peixe grande aí Ahn Vamos lá Então Vamos lá, Mito Você já vai chegar Detonando aí Boa Boa Swain Cuida do seu HP, cara Caramba Pareceu um zumbi Aqui no meio Eu nem lembrava Que ele tava aqui HP baixo HP baixo Vamos lá Vícil 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 Oliver no nível 26 Gogol no 14 Safadinha no 24 Switch 15 E é isso aí Tem que melhorar nosso time, cara Tem que evoluir, cara Tem que evoluir bastante Estamos chegando à ilha Do nosso próximo destino Chegamos Dá pra parar aqui Caramba Ah, esses robôs aqui Ferrou, hein Deixa eu garantir o save, cara Pera aí Então vamos lá Tentar pegar esse robô, hein Já pensou? Beleza Peguei ele de surpresa Vamos lá Team Man E o Trapper Ah, bom, eles Tá, então a lua Que é o Percival tem vantagem Então vamos lá Boa Boa Vai lá Vai lá Percival Detona Healing Touch Na Esther Que ela tá com HP baixo Healing Touch nele agora Vai lá Percival Só hora de brilhar Só hora de brilhar, cara Hum, já chegou apanhando Já Fugir aqui um pouquinho Vai, 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 vai Aê Caramba A Esther tá no final Ah, a Esther caiu Beleza Percival Menos um agora Alá Swain Sai fora daí, cara Sai fora, isso Tive que trocar pro Swain Desesperadamente Pra poder recuperar, cara Realmente meu time Tá fraco, hein, cara Eu mandei o Swain Ficar na defesa Pra eu poder recuperar A HP dele agora Agora ele vai focar No ataque aqui Deixa eu usar de novo Meu, esse Trapper aqui Tá enchendo o saco, cara Beleza Vai lá Percival Só você pode resolver Essa situação agora Se der pra capturar Esse Trapper Eu vou querer usar, hein Ó, a defesa dele É alta, cara Boa, Mitha É isso aí, cara Beleza Ah, não deu pra capturar Porra, o cara É bom, hein Esse Trapper é bom Percival Metamorfose nele Legal Agora deixa eu dar uma olhada aqui É na gaiola aqui Que a gente vê Percival Percival Cadê? 75 de ataque 90 de precisão E esquiva Ah, dá pra eu aumentar A esquiva dele Cadê? Tem precisão aqui? Tem Esse aqui é precisão Putz Faltava umzinho só Bom, deixa assim Por enquanto E o nosso amigo Scully É, Scully Eu preciso aumentar Seu ataque aqui Bom, a defesa dele Tá Baixa, hein Vou aumentar um pouquinho A defesa dele Beleza Quando eu aumentar Os 10 pontos Aí eu Consigo Aí eu vou evoluir Metamorfose Putz Esqueci de recuperar A galera Esqueci Esqueci Zoado agora, hein Zoado Ah, Esther É com você, cara Vou ter que Te recuperar agora Urgentemente Beleza Isso aí, Oliver Detona os caras O máximo que você puder Enquanto eu recupero o time Putz Putz Primeira vez Que você usa magia Na hora certa, cara Primeira vez Que você usa magia Na hora certa Agora sim Você me deixou feliz, cara Que você usa magia Quem é isso? Seja Logo Esse é o outro Juntos Aooo O que é a É o outro A CIDADE A CIDADE O que é isso? A CIDADE De novo, Kurt Luzo. Vamos ver se a gente consegue dar bastante dano nos caras. Não, não foi dessa vez, hein? Ah, não! Estou desesperado aqui, cara. Beleza! E aí, alguém morreu? Não? Beleza! Volta, Oliver. Relief touch. Relief touch de novo. Isso aí. Conseguindo manter o time. Falta um só. Ah, agora sim. Será que a gente captura esse Trapper? Eu vou querer ele no time. Ele está me dando tanto trabalho que eu vou querer ele no time. Não! Ah, que pena. Que pena. Que pena, amor. Vamos ver. Entrega a idade. Vamos embora. Não, eu não vou ficar explorando muito, não. Porque eu já estou com estoque baixo de item. Não, 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 não. Sai fora. Não, sai fora. Ah, ali, ó. Eita. Puta, eu fiquei preso na linha do trem. Achei que dava pra passar por cima. Vamos ver isso. Aqui está. Vamos. Ah, já chega dando a moral já. Mostra quem é que manda aqui. Beleza. Assim que tem que ser. Vamos apelar. Vamos apelar. Vamos apelar porque tem que sobreviver. Vamos apelar. Allow me. Relaxa,ząine, rouba um pouquinho de item, cara. Relaxa com a aluna. Vou pegar agora. Não roubou nada. Não roubou. Não roubou nada. Não roubou nada. Não roubou. Não roubou nada. Falta pouco ali, hein Beleza Ó, fiquei preso aqui, ó Não consegui passar, que feio, cara Também eu vou cortar Caminho aqui por cima, ó Caramba O lugar é bem industrial aqui, hein Parece um porco ali, aquela cidade Que da hora Caramba, bom É aqui É aqui o nosso destino Ramelinho Então beleza, pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui Aí no próximo episódio nós Entraremos na cidade de Ramelinho E vamos verificar o que está acontecendo aí nessa cidade Beleza, então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande abraço Valeu Música 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 Música